Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente e também o Sr. Professor Pedro Verdelho e tenho aqui algumas questões. Uma primeira, gostava de facto que nos focasse melhor aqui uma situação que é a seguinte. A Sra. há um bocado referiu que quanto ao gás de petija, a AERS continua a aguardar o financiamento. Ou seja, nós recordamos que o Governo já por várias vezes anunciou que a AERS passava a ter um papel importante na regulação deste produto, situação que é extremamente importante porque os consumidores em Portugal pagam mais pelo gás de petija do que se paga em outros países. Portanto, significa que este processo ainda não avançou porque o Governo ainda não nos deu o financiamento ou não estipulou as regras para o financiamento. É isso? Uma primeira pergunta. A segunda, queria que, e até porque as pessoas provavelmente estão a nos ouvir e algumas não têm tanto conhecimento destas matérias, como algumas pessoas que fazem parte desta Comissão, e para que as pessoas percebam bem, gostava aqui também de outra questão. A descida da tarifa da energia, portanto, tivemos uma descida de 3,5%. Sabemos que o Governo anterior tomou medidas de combate à rendas excessivas. Essas medidas estão a gerar frutos ao nível do déficit tarifário, ou seja, a uma diminuição da dívida tarifária, que a Sra. ainda há bocadinho do déficit referiu, em cerca de dois anos, a uma diminuição de 2 mil milhões de euros. Por isso, por esse motivo, podemos concluir que esta descida da tarifa de 3,5% na energia resulta também dessas medidas que foram tomadas. Isto é uma primeira pergunta. Ou seja, o atual Governo e os consumidores, neste momento, estão a beneficiar de medidas que foram tomadas no período anterior, pelo Governo anterior, que estão a dar agora os seus frutos. Isto é uma questão. Depois, outra questão. No âmbito aqui da Comissão de Inquérito, foi detetado, foi possível verificar que em 15 de junho de 2007, existiu uma extensão do prazo de concessão da rede de transporte por 7 anos. Ou seja, tudo lá vai a crer que se tratou de um benefício para a RENE, que não teve contrapartidas. Até o momento, parece que não existiram nenhuma contrapartida, nem para o Estado, nem para os consumidores. Sra. Professora, se for feito um cálculo deste benefício, ou seja, este benefício não deve ser contabilizado, não deve ser contabilizado, e se for contabilizado, não podemos ter aqui um novo benefício para os consumidores? Obrigado. Obrigado.